O Thiago Leifert está sendo muito criticado nas redes sociais após dizer que Vini Júnior deveria ter ido ao prêmio Bola de Ouro e encarar de frente aqueles que votaram pela sua derrota. Silêncio, Thiago Leifert está ensinando o homem negro a lidar com o racismo. Vini não cai na pilha do Madrid, você deveria ter ido, você deveria ter ido lá, peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que votaram, que não votaram em você, receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora e se você tivesse ido, você teria sido campeão moral, teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. Porque o Rodrigo não tem culpa, eu acho que o Rodrigo também acabou sendo um pouco ferido pelos fatos, mas o Rodrigo não tem culpa nenhuma, nenhuma. Rodrigo não tem nada com isso, coitado. Mas o Vini deveria ter ido, você deveria ter ido, Vini. Fala, não, eu vou, vou olhar esses caras no olho, vou bater palma lá, ó. Eu quero a câmera na minha cara aqui, ó, pro mundo inteiro ver. O Thiago Leifert é a representação perfeita de como o menininho rico de condomínio vê o mundo, e nem poderia ser diferente. Afinal, ele é um menininho rico de condomínio. É quase impossível um cara assim ter uma visão diferente. Só furando centenas de bolhas, o que não é o caso. Odeio tanto o Thiago Leifert. Como que pode alguém não ser capaz de parar dois segundos pra pensar antes de ir publicamente falar algo? O cara sofreu racismo a temporada inteira, perde o prêmio para um cara que está sendo investigado por racismo e tem que ir pro trem? Além das críticas dos internautas, ao ver a notícia em um perfil do Instagram, Bruno Gagliasso comentou, Calado é um poeta. Bruno também havia prestado uma homenagem ao Vini Júnior após ficar sabendo que o jogador não recebeu o prêmio. Ele escreveu. Ele venceu. Mais uma vez, Vini Júnior venceu. Ele venceu porque incomodou gente ruim. Ele venceu porque ele fez esse sistema comprovar que ele está certo. Ele venceu porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento. Ele venceu porque fez o mundo inteiro olhar para uma brutal tentativa de apagamento. Ele venceu porque seus companheiros abraçaram sua ideia. Ele venceu porque, mais uma vez, é o algóis dos racistas. Ele é o maior do mundo. Não tem discussão. Ele venceu no campo. Ele venceu na vida. Vini Júnior é muito maior do que qualquer premiação. Ele venceu. Há cerca de três meses, Thiago e Vini tiveram uma pequena discussão nas redes sociais. O apresentador disse que Vini não é o mesmo jogador no Real Madrid na seleção brasileira. E o jogador respondeu que Thiago quer colocar a torcida brasileira contra ele. E também é notícia! Após ter se envolvido em diversas polêmicas relacionadas à política no Brasil, o youtuber foragido Alando Santos anunciou em suas redes sociais que está trabalhando como Uber nos Estados Unidos. Agora sou motorista de aplicativo e estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordos com criminosos. Escreveu Santos, que está foragido da justiça brasileira. Quem estiver por Orlando, Clórida, estou na área. O STF decretou a prisão preventiva de Alando Santos. Em outubro de 2021 e em 2022, ele foi condenado a um ano e sete meses de detenção por calúnia. Seus perfis foram bloqueados. Mas ele sempre acaba burlando isso e criando novas contas. O jornalista chegou a criar um perfil no OnlyFans para tentar se sustentar. Mas a sua conta também foi banida, durando apenas cerca de 10 dias. Enquanto isso... O youtuber sul-africano, Grahan Dingle, que é um especialista em cobras e répteis, morreu aos 44 anos em decorrência de uma picada de uma cobra mamba verde. Ele sofreu um choque anafilático em decorrência de uma reação alérgica e passou um mês em coma na UTI, mas não resistiu e faleceu no último sábado. E também é notícia! Depois de meses sumido da internet, passando por internações em clínicas psiquiátricas por causa de sua dependência química, o Alec participou de um vídeo no canal do Serginho Faotti e revelou tudo o que vem acontecendo na sua vida desde que brigou com o Zóio após tê-lo processado em busca da sua parte na monetização do canal e ele teve participação ativa. No vídeo, ele afirma ter sido influenciado por ter tomado essa atitude e diz se está extremamente arrependido e envergonhado do que fez. Alec também revelou que vai vender o seu icônico castelo na cidade de Extrema, em Minas Gerais, porque está em pé de guerra com os irmãos, que aparentemente o agridem com frequência, provavelmente por causa do seu vício. Confira! Eu vejo, Alec, que você é um menino de muito coração bom, assim, sabe? Tipo, muito humilde e tudo mais. E foi muito por influência todas essas confusões aí com o Zóio, né? Muita gente veio te influenciando a fazer essas coisas erradas aí, né? Ah, com certeza, né, mano? Mas hoje em dia eu me arrependo de ter feito isso e quero retomar as minhas atividades de novo e levar alegria aí pro povo aí, mano. E geral o que é, mano? Eu quero, todo o público quer aí que te assiste, quer ver aqueles vídeos de vocês juntos de novo, tá ligado? O que vocês faziam ali, junto do Spin Splendid. Filma aí, Alec, filma aí. Filma aí, Alec! Tá pegando eu? E você acha que tem a possibilidade de vocês voltar a gravar conteúdo junto? Ah, isso vai muito por ele, né, mano? Ele que sabe das gravações, é ele que mexe na internet, é ele que resolve as edições, é ele que faz tudo, né, mano? Então, na questão de, tipo assim, você estaria disposto a voltar a gravar como era antigamente e tudo mais? Então, depende de uma conversa com o Zóio. Vocês estão meio que... É, há pouco tempo que estão meio que voltando a se falar, né? Já faz um tempinho, né, mano? Já tem um tempinho, né? Mas a gente está conversando aos poucos aí, viajando. Estão retomando aos poucos as atividades de novo. É, e o castelo lá? Como é que está? A galera sempre pergunta do castelo, Alec, por conta daquele vídeo do inutilismo. É, da hora. Mas... A novidade aí é que eu não vou continuar morando mais lá, né? Minha casa vai ser vendida. Tá ligado que você é meu ídolo, né? É, você é meu ídolo também. É, minha casa vai ser vendida. Essa é a novidade, né, mano? Minha casa vai ser vendida. Eu vou estar morando em outro lugar. E agora vai ser por minha conta, né, mano? Porque familiar também tem muitos conflitos, entendeu? E eu lá na minha casa... Acontecem muitas coisas, entendeu? E eu resolvi mais pra frente morar sozinho também, né, mano? Conquistar a tua independência, né? Então temos informação aí nova que você... Estão se desfazendo lá do castelo. O príncipe vai sair do castelo, então? É, eu vou acabar saindo de lá e a minha casa vai ser vendida. O último príncipe brasileiro tá deixando de ser príncipe. É, eu vou ter uma vida normal. Uma casinha pra mim mais pra frente, né? A gente fica feliz, Alec. É importante você estar feliz. Seja num castelo ou numa casinha pequena, né, mano? Mas também ficou marcada aí na história a visita do Lucas lá na minha casa. Virou um ponto turístico de extrema, né? É, tipo, um ponto turístico, né, mano? É a referência, né, mano? Então tem umas diferenças entre os irmãos que... Que é, tipo, pensar que pode resolver um problema, mas tá gerando outro por cima, entendeu? E esse meio de educação entre diálogo de irmãos... Eu, infelizmente, não tenho diálogo com meus irmãos. Mas na hora que eu tô errado, eles me punem, entendeu? Severamente. E quem sai prejudicado com os hematomas sou eu, mano. É complicado tudo isso aí, né, que você tá falando, Alec. Eu não vou esconder isso de ninguém, não. Sabe por quê, mano? Porque mãe educa de uma forma. Irmãos é outra fita, outras fitas. Se você tiver errado, eles já vêm com agressão, já não vê o lado do que eu tô errado e eu tô querendo me redimir pra me mudar. Entre conversa, sentar e conversar, entendeu? É mais que eu prevaleça até minha vida, né, mano? Porque às vezes pode estar exagerando o nervosismo ali e eu posso ficar desacordado e acordar muito mais, nunca mais, mano. Então, e eu sou adotado, mano, eu sou adotado. Minha mãe morreu, eu não tenho pai legítimo e nem mãe legítima. Mas eu sei que eu tô errado, eu sei que eu tô errado. Eu não critico a razão de ser punido, entendeu? Eu não critico a razão de ser punido. Mas não tratado com pancada, né, velho? Então você fala que muitos dos seus problemas vêm de problemas em casa, né? É, vem com os problemas em casa. Daí eu compartilho, entendeu, mano? E hoje é uma dificuldade na minha vida, né, mano? Eu tô errado, mas eu me redimi, sofri agressão. Eu acho que eu mereci a agressão, mas a agressão foi exagerada demais, né, mano? Explosiva demais, entendeu, mano? Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.